Salve comunidade do IOTP, estou aqui com a prova da FUVEST, caderno de prova V, questão 61, para a gente trocar uma ideia. Fala aqui sobre uma erva daninha que tem um gradiente de distribuição que passa da floresta para o ambiente urbano, só que ele tem uma diferença, as duas plantinhas tem uma diferença, porque essa amarelinha aqui tem uma defesa química, e a azulzinha não tem uma defesa química. Fiz uma legendinha aqui embaixo. O que a gente entende disso? Seleção natural, o ambiente urbano tem uma predominância da planta que não tem defesa química. O ambiente silvestre tem predominância de uma planta que tem defesa química. Por seleção, o que a gente entende? Que se sobrou no ambiente de floresta uma planta que tem mais capacidade de sobrevivência porque produz uma defesa, ela está sobrevivendo no lugar em que a herbivoria é muito alta. Por isso ela sobrevive, porque ela tem defesa. Então a gente entende, por comparação, que o ambiente onde tem a planta azul é onde tem a menor taxa de herbivoria, por isso que a planta azulzinha fica no ambiente urbano. E lá no ambiente urbano não tem o predador dela, não tem o herbivo. A melhor aqui é a letra A. Olha lá. A menor herbivoria sobre essa população em áreas urbanas. Por isso que sobrou uma plantinha sem defesa química. Fechou? Valeu!